que fica no sul de Minas. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram também uma mata próxima. O motivo do incêndio quem traz é o Matheus Monteiro. Acompanhe comigo. De longe foi possível ver a fumaça. As chamas que começaram no caminhão logo se propagaram para toda a vegetação ao lado da pista. Bombeiros de Varginha e Três Corações, além da equipe de resgate da autopista, tiveram trabalho para controlar o grande incêndio que se formou. O caminhão, carregado de gasolina e etanol, seguia para a cidade de Lavras, depois de ter saído de São Paulo e descarregado parte do combustível em Caxambu. Tudo indica que foram as pastilhas de freio que vieram a entrar em incandescência e queimaram os pneus. Com isso, alastrou-se por toda a região do caminhão, vindo a pegar por baixo do tanque. Segundo os bombeiros, o fato de o caminhão estar praticamente cheio ajudou a evitar uma tragédia. A sorte que nós tivemos é que o combustível está lotado. O tanque está cheio. Se ele estivesse parcialmente, os gases poderiam entrar em extensão e vir a acarretar num bleve. O bleve seria uma ruptura total do recipiente do combustível abruptamente. No momento do acidente, havia dois funcionários da empresa de combustíveis no caminhão. Um dirigia e o outro o acompanhava ao lado. Nós conversamos com esse rapaz que dirigia o veículo. Ele preferiu não dar entrevista, disse que está muito assustado. Estava até tremendo enquanto conversava com a gente, mas agradecia muito por ter saído ileso dessa situação. Ele nos contou que quando passavam aqui por esse trecho, um dos pneus do caminhão estourou. Para ser mais preciso, foi esse pneu aqui, o último pneu externo do lado esquerdo. No momento, ele acabou perdendo o controle da direção e o companheiro teve que ajudá-lo a trazer o veículo para o acostamento. Os dois seguraram na direção e fizeram força para que o caminhão pudesse parar aqui onde ele está. Na mesma hora, ele nos disse que olhou para trás e viu que já havia fogo na parte de trás do caminhão. Foi o tempo exato deles descerem correndo da cabine e correrem para o outro lado da pista. Depois de quase duas horas e com cerca de 23 mil litros de água e espuma gastos, o fogo foi controlado. Já está controlado, o caminhão já foi resfriado dentro do controle. Como eu falei, não está tendo vazamento. Agora, a nossa preocupação é um incêndio que está na vegetação lateral à rodovia, que pode vir a afetar as residências que estão próximas. E aí, nós já estamos evitando esforço dos bombeiros para aquele setor, para justamente a gente conseguir apagar esse incêndio na vegetação, para que não atinja as residências locais. Pois é, então, fica muito oportuno para mim esse, sei que eu posso falar assim, muito oportuno a explicação que eu dei antes. Então, eles estavam dirigindo o caminhão, né, dentro do rigor da lei e um dos pneus estourou. E com esse estouro do pneu, ou seja, em circunstâncias absolutamente alheias à vontade do motorista, o fogo atrito gerou o fogo que gerou o problema. Ou seja, sem culpa nenhuma, sem responsável nenhuma do motorista. E muito antes, pelo contrário, com a ajuda do outro colega, colocou o caminhão numa situação que não atrapalhou tanto, tanto, ou não causou um problema ainda maior. Mas olha só como é que o estrago foi grande. Na Fernão Dias, a pista permanece interditada na altura do quilômetro 722 em Carmo da Cachoeira. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Concessionária trabalham no local. Até o momento, não há previsão para liberação das faixas. Olha o tamanho desse problema aí, gente.